Amigo, TV Vaqueira, deixando aí a BR-232 aqui no município de Salgueiro. Vamos seguir aqui por esse caminho, esse caminho lindo, para mostrar a vocês a beleza aqui do nosso sertão, a beleza da Caatinga, a beleza da transposição do Rio São Francisco. Vamos seguir por aqui para a gente ver a beleza do lago que tem aí na frente, mostrando a todos vocês nessa reportagem especial, Cabo Jorge, TV Vaqueira hoje, na natureza, curtindo aí um pouco dessa sexta-feira, final de semana, mostrando aí belas imagens para todos vocês que sempre nos acompanham. Olha para ali, lá na frente, já avistamos aí essa beleza de... de cenário. Olha como está bonito, o nosso sertão está maravilhoso. Vários caminhos aqui, olha, que trazem para cá, a gente está seguindo aqui nessa estrada, mostrando essa beleza também, olha, o pé de um buzeiro, de primeira qualidade, já tem muitos umbus pelo chão, com certeza estão vindo visitar aqui, o pessoal atirar, aí como é, o lindo pé de um buzeiro, alguns aqui pelo chão, Cabo Jorge, TV Vaqueira, mostrando esse cenário lindo aqui do nosso sertão pernambucano. Vamos seguir em frente para a gente mostrar a barragem nessa reportagem sobre a natureza aqui no nosso sertão pernambucano. Estamos a mais do... da transposição aqui do URI, no município do Salgueiro. Aí, olha, cenário maravilhoso para todos vocês que sempre nos acompanham, Cabo Jorge, TV Vaqueira. Cabo Jorge, TV Vaqueira. Esse é o nosso sertão, cada dia mais belo, vem para cá, conhecer o nosso... a nossa terra, conhecer o nosso lugar. Um abraço a todos, olha, com essa linda vista da transposição do Rio São Francisco. Um abraço a todos. Um abraço, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui.